que nos visita. Na tarde de hoje eu trago aqui o resumo de uma reunião que tivemos a pedido do nosso presidente Mário Delbrandt, que estava em viagem a Brasília, e recebemos aqui a Associação dos Hospitais, da nossa região dos prestadores de serviço. Com a preocupação da questão econômico-financeira, da questão dos repasses do Sistema Único de Saúde, das questões do repasse do extra-teto, trouxeram aqui um ofício que foi encaminhado ao secretário de Saúde e Exercício, doutor Murilo Capela, no sentido de solicitar, nessa situação emergencial, que esses repasses pudessem ser efetuados a todos os hospitais de Santa Catarina. Então, a FEUESC fez essa solicitação ao secretário Murilo Capela e Exercício, e eles estavam aqui na Câmara Municipal, o seu Atilano e o doutor Detone, relatando essa questão e pedindo um auxílio no sentido de que a gente possa construir juntos saídas para essa questão dos nossos hospitais da cidade que atende o sistema único de saúde. E eles solicitaram para que pudéssemos fazer uma audiência pública para debater esse assunto, no sentido de que a Câmara como um todo pudesse contribuir com sugestões ou que pudéssemos construir em conjunto uma saída para essa situação emergencial. Então, senhor presidente, faremos esse requerimento, conversei com o seu Atilano, do apoio que esta Casa sempre deu e sempre dará às questões de saúde. O nosso secretário estadual, pelo que me consta, voltará a ser o nosso deputado João Paulo Kleineming, que teremos um bom diálogo, uma boa aproximação, no sentido de que se possa, durante esses meses, encontrar uma solução, não só para os hospitais de Blumenau, mas da nossa região, do nosso estado de Santa Catarina. Então, deixo aqui essa comunicação e tenho certeza absoluta que encontraremos, de alguma forma, através das quaterias estaduais de saúde, uma solução para esse grave problema. Porque essa questão do extra-teto são cirurgias, muitas vezes, de mutirão, eletivas, ortopédicas, atendimentos oncológicos, que são necessários e são fundamentais e são indispensáveis à população. Então, tenho certeza que o secretário de saúde do nosso estado saberá encontrar uma solução para esta questão dos repasses para os nossos hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde. Aproveito nesse minuto que me resta também para comunicar que o nosso partido PSTB, juntamente com o DEM, que compôs uma chapa que construiu os votos necessários para que pudéssemos assumir uma cadeira aqui no Legislativo, iremos fazer um rodício de 30 dias. Então, hoje estarei entrando com requerimento para que eu possa me afastar durante esses 30 dias para tratar de assuntos particulares e um suplente assumirá no meu lugar, provavelmente será o professor Elenício Luqueta, que já foi vereador e é a nossa suplente, para que a gente possa dar, nesse último ano de mandato, uma oportunidade àqueles que nos ajudaram a compor o conjunto de votos que levou à eleição de três companheiros vereadores na nossa chapa proporcional para o Legislativo. Então, portanto, deixo aqui essa manifestação e entendo que é importante que a gente olhe sempre para que os suplentes possam receber de nós todo o carinho, todo o respeito e toda a consideração e toda a gratidão, porque é através da soma de todos os votos que compomos uma bancada através da nossa coligação proporcional para a Câmara de Vereadores.